O cara matou aqui Me mandou quê? Cadê a cara? Bem, vai! Para! Pia ninho! Pia ninho... Pia ninho! Pia ninho! Pia ninho! 撃ou! picou! Pia ninho! HeEMA! présidentou! Aiiiiéé.... Aiu... Vixe, barulho... Pula! Pula! Nas costas, bicho... É isso mesmo Beleza galera Estamos aqui em mais um vídeo E hoje Como vocês estão vendo aí no título Nós vamos jogar PB novamente Bem galera Primeiro quando a gente começa o vídeo A gente vai falar algumas notícias Primeiramente Eu estou providenciando a questão do Radical Eu estou providenciando as questões do Radical Bem E as notícias de hoje É o seguinte Eu estou ajeitando essa questão do Radical E o Radical Vai servir aí para a gente se comunicar Eu acho que eu já entrei aqui Em um clã Eu não sei se eu já entrei dentro do clã Ou não Mas depois de uns dias Eu vou dizer aí para vocês Mesmo no Radical Se vocês vierem falar no Radical Eu vou deixar o Radical aí Eu estou falando na improvisação aqui Se vocês pudessem olhar aqui Como é que está o sistema Está injogável Eu não vou mentir para vocês Está injogável Então qualquer Nubice Eu já vou logo justificando Porque realmente é muito fio aqui E o microfone É aquele microfone de condensador Ele está sem aquela base Que pega nele Então vamos lá Sim Nós vamos jogar com o que eu tenho aqui Teve um cara que me pediu aí Eu também me esqueci aí Mando um salve para ele agora Pediu para eu usar os personagens E eu vou fazer um vídeo aí Usando esses personagens aí E essa arma nova aí Que eu nunca vi A verdade eu acho que ela não é nova Bem Em 2010 Ela não é nova Bem Mas me deram aqui Eu vou usar Estou usando a K5 Estou usando a M7 Antes que vocês me perguntem Eu acho que eu vou colocar Cache sim Porque Dá para é caro a situação aqui Mas dá para colocar a Cache Vou ver aqui Item Eu não sei o que Ah Vou usar o Flash Bond Esse negócio aqui Esse negócio de respawn Eu vou usar É foi feito para usar Vai ser usado Vamos lá Espera aí O que tem mais Acessório Não tem nada Para acessório Na loja Cara Eu vi que tem um negócio Um bagulho meio Massa Uma textura muito doida Será que Acho que é a mesma bosta Bem Personagem Tem outra loucura aqui Mas O Cache não permite Bom Vou fazer Uma destruição Uma destruição Aqui Para ver como é que é Bem Eu estou com essa SC 2010 Já testei ela Não é essas coisas todas não Isso não é minha pena Ventinha aqui Mas Vamos lá Bem Fiquem atentos aí Eu vou estar jogando doida Então vamos jogar conosco aí Vamos fazer uma live Sei lá Vamos fazer o doida aí Vamos jogar outro jogo De IPB Eu já estou baixando Um tal de Black não sei o que Aqui está aberto Deve estar Vamos jogar Bora Três contra Tudo Vamos lá Vamos embora A situação do negócio Vamos lá Vamos ver se eu ainda sei jogar aqui No burning hall Estava jogando Estava dando os lagzinhos Já abaixei a resolução Vamos ver como é que vai ser o bascui Vamos lá Cadê os moleques Essa arma Estava tirando lá de cima Bom Já foi um Já foi uma moleca Bobita Cadê bombita Tem uma bombinha não Mas rapaz Nada de ver Ai 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 meu Deus Ai 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 papai Chega pra cá Chega Cadê Eita Ai 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 Caramba boy Tá bom o negócio aqui Tá bom o negócio aqui Tá dando ragzinha ainda Mas vamos lá Vamos Vou pular aqui na cama Nossa Ui Tá vendo como tá lagando Tá lagando muito Na hora de matar O O O O adversário Vocês podem perceber Bem Mas eu estarei Provenci Caraca Tô me errando Vamos lá Caraca Esse cara é bizonho Se fosse outro Eu já teria morrido há muito tempo Vamos lá Eu tô com o respawn mais rápido Esse cara tá roxando aqui Eita papai Vamos lá Ui Que papai do seu pai Cadê o cara Ela tem um ripfight bom Caraca Velho Irmão O ripfight dela é bom Mas eu não me garanto Mirando não Nessa bicha não Ninguém vai matar esse cara não Tá de fulera O shell Por isso que é Eita caramba Eu pulei E o bicho me pegou Velho Caraca Cadê eu É Pra que começou agora Caramba Ah meu velho Também Também não No meio de uma guerra Um negócio desse Os cabaninhos cobram o cara De três contra não sei quanto E a gente tá apanhando O cara ali velho Bem real Ah mas também o cara aqui do lado Ah não Foi o cara que tava de shaytech lá embaixo Eu não sei se ele tá de shaytech lá embaixo Jogando bombinha Vou por aqui agora Vou pela direita Pela direita Opa Eu tô me expondo muito Se o cara aparecer aí Shaytech Shaytech Pula que nem sapinho Pula que nem sapinho Ui 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 Vem pra cá papai Chegue Venha pro papito Agora eu me indigno Eu me indigno com esses caras Como bota bomba Olha a sustência A sustência Ah mas isso de fire Eu não tenho condições O cara matou aqui Vem vem Vai Bora Pianinho 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 Tequei Tequei Pianinho Eita Vassilei Bisonhei Ai 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 Vixe barulho Pula que nem sapinho Pula que nem sapinho Pula que nem sapinho Nas costas Vamo lá galera Vamo lá Eu quero ver vocês jogando aqui Quero ver vocês jogando aqui Pra cima Pro cima Eu acabei de me pegar aqui de lado Tem um certer Ó Disruquei Ui 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 Essa agora não foi engraçada Esse personagem pula demais velho os caras estão todos os caras aí de um velho ai caramba nas costas ali rapaz caba tá bizonhando mas meu deus do céu se a botão ronchando com todo isso pudesse mandar uma bomba aqui rapaz eu to tomando realmente com força essa boina é boa bicho olha galera essa boina aí é até é massinha bicho olha oxi como é que ele solta a bomba ah não é só vou entrar demais vou entrar demais cadê? eita caramba oxi minha vez o bicho a onda o bicho ta morrendo a minha cara e ainda morreu oxi é bicho de maio cangaceiro chega ai tchau cangaceiro cadê? que maria 10 barra 10 barra 14 tá ruim tá ruim porque a negada aqui tá oxi quem é que ta atirando aqui? ai nem minhas costas ai nem todo santo eita caramba eita 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 caramba eita caramba eita caramba de novo de novo na aaa na perna o meu deus cadê? cadê? vamos lá galera caramba a gente tem que ficar positivo caramba caramba 17 barra 12 bicho cadê o cara cadê o cara ropa olha caramba velho, pulei, foi, cadê, tô piscando ainda, caramba, tirei o realmente bicho, caraca, meu irmão, que partida frederce, vamos lá, olha o cara, olha o cara, olha o cara, ah não, ah não, ah não, alerta de noob, só pode, não vou matar não, vai faltar bala, eu já sabia velho, mas não foi ele, esse bicho aí é onda, esse bicho fica bizonhando geral, foi foda velho, então, foi isso galera, cansei bicho sovaco, tá cheio de suor aqui, é isso galera, até o próximo vídeo aí, foi.